Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal! Estou de volta, de vez agora, prometo. E dessa vez, trouxe pra vocês nessa minha volta de um fall. Trouxe uma resenha de nada mais, nada menos do que maquiagem de Nina Secrets, a rainha do YouTube das blogueiras. A Nina, pra quem não sabe, ela acabou de ter um lançamento de maquiagem com a Eudora e os produtos que ela lançou com a marca foram base, batom, lip balm, on primer e esponjinha. O lançamento foi no dia 29 de setembro, mas infelizmente, eu fiz a compra pelo site, só que, cara, a maioria dos produtos estavam esgotados. Base já não tinha quase nada, os kits que a Eudora fechou pra poder fazer a venda também não tinha quase nada. Depois de muita luta e eu todo dia atualizando o site, eu consegui pegar um kitzinho menor que consiste em base e as 5 tonalidades de batom, que são todos os batons da linha dela. Resolvi trazer aqui pra vocês e mostrar e testar com vocês, pra vocês verem como que é e caso você queira comprar, pra você não precisar gastar seu dinheiro. Ou se vocês quiserem saber como que é a qualidade da base, teste de água, papel e etc. Só continuar assistindo ao vídeo. Primeiro, vou começar a falar aqui com vocês em relação à embalagem. Eu gostei muito da embalagem, em relação à cor dela. Ele é um rosa choque, muito lindo. Eu não gosto muito de rosa, né? Mas a menina me impressionou. É um rosa choque, um douradão. E assim, eu fiquei bem surpresa porque as blogueiras ultimamente estão lançando embalagem de base muito sem cor. É tudo bege, menina, eu achei que isso foi um ponto muito positivo. A embalagem é de bisnaguinha. Eu acho que é um ponto positivo porque, gente, bisnaguinha a gente consegue usar literalmente tudo. Eu também gosto muito de embalagem de pump. Mas nem todas as bases em pump. Vem com aquele sistema wireless, né? Que vai subindo a base, tipo, da boca rosa. Eu comprei uma da Sephora e tô ali me matando porque é de vidro. E eu não consigo catar todo o produto. Então assim, em relação à embalagem, isso eu achei muito que é um ponto muito positivo. Em relação ao valor da base. No site, acredito que por enquanto, por conta de seu lançamento, ela tá saindo a R$54,99. Mas o preço original é de R$69,99. Tirando que se você comprar no site, tem o desconto da Nina. Então acho que se eu não me engano, acho que são mais 15% de desconto. Em relação à quantidade de cores, a Eudora liberou 17 cores. São 17 tonalidades. O que eu achei incrível, que é uma tabela de cor bem grande pra ser uma base nacional. A minha cor é 10. Eu fiz o teste da tonalidade pelo site mesmo. Você entra lá no site da Eudora e tem o... Descobre essa cor. A da base da Nina Secret. E se você já tiver alguma base da Eudora que você usa, tem como você comparar pra você descobrir por isso. Ou então você descobre mesmo por conta da tonalidade das cores dos modelos. Você responde umas perguntinhas lá. É bem rapidinho. Deu certo. Fiquei bem feliz. Agora vamos lá pra o que que tem escrito, o que que a base proporciona. Aqui na embalagenzinha mesmo, vem escrito que ela é uma base hidra-glow. Tem ácido hialburônico e é uma base líquida. Ela... A bisnaguinha dela vem em 30ml, que é uma quantidade super ok. Tenho certeza que isso daqui vai durar horrores. A única coisa que eu não curti muito é por conta da cor que ela vem escrito aqui em alto relevo. Da mesma forma que vem escrito aqui a validade e o número do watch, vem o número da cor. Eu acho isso meio bad. É meio chato você ter que ficar catando aqui. Ainda mais eu, que sou miopia. Eu demorei um pouquinho pra catar aqui. Mas eu acho que poderia ser muito mais legal se tivesse presso em algum canto aqui no ladinho. Ou então até mesmo aqui na tampinha. O número da cor da base. E o mais legal também é que tem aqui o visor, né? Pra gente ver a tonalidade da base. Então, rusqueando a tampinha. Esse é o formato da bisnaguinha. E agora vamos para os batons, que eu vou mostrar pra vocês antes de eu mostrar, fazer a aplicação de tudo. As embalagens. Cara, as embalagens dos batons também estão incríveis, sensacionais. Elas estão quadradinhas. Mas reparei que agora as marcas estão lançando bem batons e gloss e afins. Todos nesse formato quadradinho. O que eu acho legal, acho bonito. As cinco cores são essas. A gente tem um tom de rosa meio roxo. Um rosa mais choque. Um roxo. Um vermelho. Esse daqui é um mais laranjinha. Que é o terracota. E esse daqui é um beijinho mais frio. Podemos dizer assim. Nome das cores. Temos pink peônia, vinho jasmin, vermelho hibisco, rosé gardenia e o terracota. A embalagem de cada batom não mostra quantas ml que tem. É isso mesmo? Em relação à quantidade de batom que tá aqui. Tô vendo aqui pelo site e tá informando que são 4 ml. E preço. No site também o preço promocional tá de R$ 27,99. Porém, quando acabar a promoção, vai ser R$ 35,99. Em relação ao preço do batom, eu achei assim, que não tá muito barato. Eu não gosto de usar batom, porém, esses daqui da Nina me surpreenderam. E muito. Pra quem não me segue no Instagram, me sigam. Porque lá eu postei, antes desse vídeo, eu postei um videozinho rapidinho no IGTV. E no Reels, usando o batom e a base. Então vamos lá. Em relação à embalagem. A embalagem é de acrílico. O letreiro dele é em dourado. A tampinha em rosa, choque. Igual à da base. Só que essa daqui é metalizada. Pink peônia. Temos o vinho jasmin. Falar pra vocês, ele é muito fininho. Todos os batons são muito fininhos. Agora, este é o Rosé Gardénia. O Terracota Orquídea. Eu já reparei que todos os nomes têm nome de flor. Esse daqui é mais puxado. Tipo, um tijolo. Ele é mais alaranjado. Mais quente. E por último, mas não menos importante, é esse vermelho que eu fiquei fissurada. Porque ele é muito lindo. Que é o vermelho hibisco. Cata isso. Essas cores estão muito lindas. A Nina arrasou muito na opção das cores. Na escolha das cores. Eu achei eles super pigmentados. O único que eu não achei tão pigmentado foi o roxo. Por incrível que pareça. Mas em relação ao vermelho, que são cores mais vivas. O vermelho e o rosa, eles são super pigmentados. O roxo eu achei que ele é um pouquinho mais ralo. Pelo menos ficou assim quando eu passei na minha boca. Como eu comprei o kit, o kit saiu por R$194,20. Então vamos para a parte mais importante, que é o teste. Eu vou preparar a minha pele. Preparar, entre aspas, que eu digo com primer e hidratante. Eu trouxe três testes pra fazer com vocês. O terceiro, teoricamente, não é bem o teste. Mas eu trouxe uma aguinha aqui pra gente fazer o teste da água. Vamos fazer também o teste de transferência. E de um lado eu vou passar com o pincel e do outro lado com esponjinha. Porque eu sei que nem todo mundo gosta de passar só com pincel ou só com esponjinha. Esse lado eu vou fazer de esponjinha. E este eu vou fazer de pincel. O pincel que eu vou usar vai ser esse kabuki aqui, que eu comprei na Primark. E a esponjinha eu vou usar a Beauty Blender, normal. Em relação à textura, vamos ver. Textura não muito líquida. E também não é 100% consistente. Eu gosto desse tipo de textura, que é mais próximo de um creme do que de uma pomada. Dei um zoom aqui pra ver se dá pra vocês ver direitinho a diferença da aplicação da base. Em relação à cobertura, ela é uma cobertura, que eu posso dizer, que seja média a alta. Ela não é uma cobertura leve, mas também não é uma cobertura pesada. Rebocão. Acredito que dê pra fazer uma segunda camada. Em relação a essa primeira camada que eu apliquei. Com aquela quantidade, eu senti que não cobriu todas as minhas manchas. Além de eu ter mancha de espinho, eu também tenho sarda. Aqui do lado dá pra ver que as minhas sardas têm uma tonalidade mais marronzinha. Aqui eu ainda consigo ver um pouquinho mais de perto, pegando aqui assim com o espelho. A única coisa que rolou aqui mesmo foi a neutralização da espinha. Então, tipo, não tá vermelho, mas dá pra ver que tem alguma coisa aqui. Eu não acho que isso seja um ponto negativo. Até porque a gente também tá precisando no mercado de bases, assim. A galera tava lançando muita coisa de rebocão, pele pesada. E nem todo mundo se adapta bem à bases desse tipo. E eu, por ter uma pele mista à oleosa, até o momento eu não tô sentindo muito incômodo. Ela é uma base confortável. Tem um aspecto bem levinho. Você não consegue sentir que tá de base. Eu tô sentindo que ela não fica oleosa. Ela ainda tá secando, mas ela tem uma sensação bem de base sequinha mesmo. Esse foi o aspecto dela com aplicação na esponjinha. Não sei se dá pra vocês verem que ela tem um viçozinho. Isso não é aspecto oleoso, gente. Eu tava vendo alguns vídeos de outras blogueiras e eu achava que realmente ela tinha uma sensação de base molhada. Mas não. Ela é super confortável e ela tem um viço, um brilhinho de pele saudável. Em relação à aplicação com o pincel, eu senti que normal não deu tanta cobertura quanto com a esponjinha. A base não riscou, que é ótimo. Porque tem umas bases que nem sempre a culpa é do pincel, né? Ela ficou com um aspecto mais leve na pele. Achei que ficou bom, mas eu prefiro com a esponjinha que parece que deu um... Podemos dizer que um acabamento melhor. Um acabamento que ficou bem mais bonito do que com o pincel. Sendo isso, um pincel kabuki. Vamos ver que ainda tem as manchinhas de espinha e das minhas sardas. Tá bem mais aparente do que esse lado que foi com a esponjinha. Em relação à cor, eu achei que ficou uma tonalidade muito boa. Eu tenho o rosto muito branco, porém o meu colo é mais amarelado. Mesmo que eu pegue três dias seguidos de sol, eu não fico bronzeada. O meu pescoço e o meu rosto é mais branco, então eu tenho sempre que comparar com a cor do meu ombro e do meu colo. Em relação ao ombro, eu senti que deu super certo. Ficou uma tonalidade muito boa. Não ficou um aspecto, tipo, super bronzeada. E também não ficou muito branco. Achei que foi sensacional. Então eu vou passar a segunda camada. Vamos ver se vai dar pra construir. Eu vou passar tanto a segunda camada como a esponja e com o pincel. Então a segunda camada ficou assim. Em relação à cobrira de manchas. Eu achei que deu uma melhorada em relação à cobertura. Dá pra construir camada. Mas eu achei que ficou... Particularmente não gostei de ter feito uma segunda camada. Eu achei que parece que a pele, pelo menos olhando assim bem espertinho no espelho, parece que ficou tudo muito marcado. Em relação à linha de expressão e etc. Eu não curti muito, mas dá pra fazer sim uma segunda camada. Em relação à linha de expressão, eu vou ficar de olho aqui pra ver se vai marcar. Pela fórmula T ácido hialurônico, eu acho um pouco difícil de marcar. Pode até marcar, mas acredito que não muito por ser uma base hidratante. Normalmente quando a gente tem linha de expressão marcando ou algumas marcas na pele que marcam com a base, é porque a base é muito seca. Ou então sua pele é seca demais, a base também é muito seca. Enfim, isso acaba marcando. E é isto. Vamos fazer agora o teste de transferência. Vamos começar pelo teste de transferência. Estou aqui com o meu papel higiênico. Vou encostar aqui no rostinho. Vamos começar pela bochecha. Transferência. Transferiu um pouquinho. Isso é esperado? Isso é esperado. Porque não estamos lidando com uma base seca, uma base hidratante. Tirar. E mesma quantidade. E agora o melhor estudo que eu vou fazer é o teste de transferência do telefone, né? Tá falando do telefone, dá aquela encostada. Temos um pouco de mancha. Temos um pouco de mancha. Porém, lembrando que a pele não está selada. Eu estou com a pele intacta aqui só de base. Obviamente. Se na bochecha transferiu, gente, por que não no nariz e no queixo, né? Para a proposta da base dela ser uma base hidratante, eu acho que não é uma grande transferência. Então, eu acho que está bem de boa. Queixo também. É bem pouquinho também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui depois do papel se rolou algo. Olha, a transferência parece que foi mais... Foi bem superficial. Não manchou nem nada. Não teve um rombo aqui de base, não. O que eu vou fazer? Eu vou selar a base e vou fazer de novo esse teste da transferência com um papel limpo. Vamos para o teste de água. Só um pouquinho mesmo. Finge que é, tipo, bem chuvinho mesmo. Olha, em relação à água, A água está saindo transparente. Não estou vendo sair escorrer base junto, não. Gente, eu não estou encharcando a água porque para mim não faz sentido algum eu encharcar a minha água. A gente não vai pegar uma chuva e ficar ali parada. Isso nunca vai acontecer. Provavelmente a gente vai parar para debaixo de algum lugar ou abrir um guarda-chuva, gente. Não vai ficar com a cara lá na chuva. Deixa eu dar uma secadinha para ver se manchou ou não depois da água. Eu acho que esse é o pior. O problema eu acho que não é nem a base escorrendo a água. E sim, depois que você secar o rosto, está ali uma mancha enorme da água que passou. É isso, estou feliz. Não temos mancha. Estou bem animada. Ai, que legal. Não temos mancha da água. O que significa que o tempinho de suor ou chuva que a gente vai pegar não vai deixar nossa cara com a base. Nota 10 para esse teste. E para o teste do papel, se eu fosse dar uma nota, eu acho que eu daria um 8. Porque é esperado mesmo de fazer transferência. Então vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui a pele, vou passar corretivo, contorno, pó, enfim. Vou voltar com ela finalizada e aí sim vou fazer o teste da transferência para ver se ainda vai ter algo mais. Depois que tiver tudo prontinho, venho trazer para vocês os batons. Voltei com a pele pronta. Coloquei um cílio aqui bem basiquinho. Então vamos lá para as minhas últimas considerações. Depois da pele pronta, eu achei que a pele ficou um aspecto muito bonito. Não está um aspecto oleoso. Até o momento eu estou amando. O aspecto da minha pele está bem bonito mesmo. Eu apliquei blush, contorno, pó e iluminador. Vamos para o último teste. Que eu não vou fazer um teste de transferência de papel. Eu acho que não faz muito sentido. Então vamos mais para o telefone mesmo. Ó, já deu uma melhorada. Já não temos mais manchas. Fiz últimas considerações da base da Nina. Eu simplesmente estou apaixonada. Isso realmente me surpreendeu. Eu estava com muito medo de comprar essa base. E achar que ela fosse ficar com um aspecto oleoso. Ou então que realmente fosse uma base só para quem tem pele seca. Vamos para os batons. Que, cara, eles são incríveis. Vocês vão amar. Vou começar do mais claro para o mais escuro, né? Para facilitar a minha vida. Vou começar aqui passando o... É o José Gardena. Na embalagenzinha fala que ele é um skinny matte. Então, o batom matte. A cor do batom ficou assim. Ele é muito fininho, gente. A textura do batom é muito fininha. Fica muito confortável na boca. Ele já secou. Ele tem uma secagem bem rápida. Então, isso significa que se eu sorrir, não vai manchar meus dentes. O que eu acho incrível. Eu nunca gostei de passar batom por isso. Porque eu nunca achei um batom bonito, confortável e matte. Que não transfira como este. Não racha a boca. Não fica rachada. Minha boca, ela não está muito hidratada. Ela está um pouco ressecada. Em relação à transferência, não transfere. Já fiz o teste de... Mão e nada. Papel também. Vamos lá. Transferiu só aonde foi a metadinha da... Da minha boca que veio aqui, assim, na pontinha. E, de repente, surgiu uma luz. A próxima cor aqui que eu vou passar é o Terra Cota Orquídea. E, de repente, surgiu uma luz. Então, foi isso, gente. Essas foram as cores dos batons. Amei. Simplesmente amei todas as cores. E olha que eu... Como eu já disse, eu não gosto muito de batom. Só que, cara, esses daqui realmente me surpreenderam. E eu acho que agora eu vou começar a usar batom. Obrigada, Nina Secrets, por isso. Meu tom preferido, sem sobra de dúvidas, foi o Rose Gardenia e o Vermelho Hibisco. Que são dois classicões. Que é o vermelho e o mais nudezinho. Então, é isso. Me conta aqui embaixo qual foi o tom de batom que você mais gostou. E me fala o que você achou da base. Se vocês já compraram a base, me conta aqui nos comentários. E foi isso, gente. Eu amei todos os produtos da linha Nina Secrets. Eu adoro. Ficou incrível. E o preço também está ótimo. Foi isso. Não esqueçam de curtir o vídeo. Comentem aqui embaixo. E se inscrevam no canal, se você não é inscrito, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.